Hoje, sabadão, bicho pega, Brasil vs Itália, da força e na honra, beijo no coração. Olha gente, um pouquinho de passeio agora, ficou o maior shopping do mundo. Agora a gente vai visitar o aquário, o maior aquário do mundo também. Já estamos aqui dentro do aquário. O início, né? É tipo um shopping dentro do aquário. Uma peça de alimentação, tem tragas. Monster. É o segundo andar, gente. Bom dia, bom dia, como vocês estão? Aqui é boa tarde, 15h20, 3h20 da tarde. Pela manhã, fizemos a entrevista. E agora tem uma brecha à tarde, dá para a gente sair e almoçar. Talvez ver alguma coisa. A noite, tensão de fotos. Às 20h. Estou na água aí na Bahia, enquanto não almoço. Vocês sabem que eu como pouco, né? Está chegando, gente. Sabadão, bicho pega. Brasil versus Itália. Dá força e na honra. Beijo no coração. Bom dia, pessoal. Não tinha filmado ainda, meu café da manhã está sendo mais ou menos assim, ó. Todos os dias. Bem colorido. Quem vê, pensa, né? Pimentinho não pode faltar. Suc. Os vegetais. Tem um omelete por baixo ali. Uma creatina monstruosa aqui, todo santo dia. E assim vai. Olá, pessoal. Wagner Gortov aqui. Para quem não sabe, eu estou em Dubai, em competição. Acabei de dar uma penteada na barbucha. E, para quem não sabe, quem cuida da minha barbucha em Gatuba, São Paulo, Brasil, é o Super Fernando Danutribos. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Tamo junto. Força e honra. Só salientando, o Fernandão Danutribos é um dos melhores barbeiros de Gatuba de São Paulo, Brasil. Um dos melhores do Brasil, é claro. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. . 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 E não se vai descer se tudo, um pouco dessa, não se vai descer tudo. Olá pessoal, quase uma hora da manhã aqui, se você não está inscrito no canal, se inscreva, curte, comenta, compartilha, tamo junto, venho a fazer parte do Wagner Bortolato Team, senta o dedo nesse trem, e vamos junto. Não sei se já foi postado, se vai postar, como que está, eu já postei no meu Instagram, mas eu fiz uma pegada lá com o Amazon, um sparring, sem muita frescura, e de direita. E logo vi que o menino é forte, forte, forte mesmo, para quem não conhece ele, ele é bem forte. Então gente, eu não sei de esquerda, mas de direita é um absurdo, parabéns que ele está muito forte. E nós vamos para cima, isso não incomoda, senti que a pegada não ficou desconfortável, mas ele é muito forte. A altura da alavanca é a mesma, nossa altura é a mesma, então, que vença o melhor. Ele é forte, eu sou forte, então 50% para lá e 50% para cá. Está chegando, hein, sabadão. O link, se vocês quiserem assistir ao vivo, o link do app está na bio do meu Instagram. Se eu não me engano, é 9,90 dólares. E vai transmitir as 23 horas aqui em Dubai, e as 16 horas aí no Brasil. Beleza? Quanto mais energia positiva, melhor. Valeu, galera? Então, hoje é... Quinta-feira. Não, já é sexta, porque aqui é quase uma hora da manhã. Então, está chegando. Amanhã... Tem só uma eventualidade aqui às 16 horas e depois às 20. Aí a gente está sábado o dia inteiro para descansar também. E a luta começa às 23, relembrando. Beleza? Então é isso aí, gente. Força e honra, tamo junto. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Abraço. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti